Você precisa de novas skins? Cadastre-se no CSGOFAST e deixe seus amigos com inveja. Aumente seu inventário em alguns cliques. Insira o código promocional e venha em bônus. Link na descrição do vídeo. Cara, que dia difícil pra fúria, hein? Que dia difícil. Mas eu vou te falar, Gal. Esse negócio do ritmo é um negócio muito verdadeiro, cara. Porque os caras... Tudo bem, a fúria não tá jogando muito campeonato, tá treinando muito. Mas tem uma diferença na hora do gol, vamos dizer, cara. Tem uma diferença. E aí quando pega uma sequência difícil de rounds como foi hoje. Fez um 1-1 de CT, pelo jeito não ciente. Não entrou nada de TR. Aí aqui, encontra um cara do outro lado jogando bem. Dá a sensação que falta mais games. Ele jogou muito pouco esse ano. Então, mas não é uma opção. Não é uma opção, tá ligado? Jogar poucos, jogar muitos. Não é uma opção. É muito duro, velho. Porque se você joga muitos, tá ruim porque jogou muito. Se você joga pouco, faltou jogar. Então, mas sabe onde é que tá ruim porque jogou muito? Esse que é o lance. Eu tava refletindo bastante sobre isso, né? E até uma coisa que eu vou levar em consideração pra decisão que eu for tomar e que eu vou fazer próximo semestre e tal. O CS, ele tá muito complicado pra quem é brasileiro ou é da Oceania ou é até mesmo norte-americano. Porque se você tem o sonho de ser muito top, de jogar pra ser o melhor do mundo, que é o que a maioria da galera faz, né? Todo mundo tá nessa pegada. E você é de algum desses continentes, você naturalmente já vai sofrer com uma coisa que nenhum europeu tá sofrendo. Você não vai ter vida. Porque você vai sair da tua casa, você vai ter que ficar em bootcamp o tempo inteiro. Você vai ter que, se quiser, fazer o que a Monty faz, por exemplo. Vamos dar de exemplo. Você imagina a Imperial querendo fazer o que a Monty faz. Que foi um pouco o que a gente fez na Imperial com o Feira e Fênix no primeiro semestre do ano passado. A gente morou na Polônia praticamente, cara. Ganhou aquela Homem Cup, Cup atrás de Cup, Cup atrás de Cup. Querendo ou não, tivemos resultados satisfatórios até. Conseguimos chegar quase num playoff de Major, né? Foi bom, pô. Os caras voltando a jogar, foi super legal. Tá louco. O melhor resultado até agora, o melhor resultado que a Imperial teve. Pois é, só que veja bem, não aguenta, cara. O Feira e o Feira voltando, esse estilo de vida, assim, é muito complicado de manter, cara. Por quê? Porque você não reseta. Aí, se você tá tomando bordoada na cabeça, tá perdendo um campeonato ou outro, naturalmente existe uma cobrança própria, pessoal, do time. Existe cobrança da comunidade ainda. Aí você começa a entrar numa espiral, cara, só de negatividade. Porque você não reseta, você não tem chance pra casa. Se você voltar pra casa, você não treina. Porque você vai treinar no Brasil, você vai conseguir ser o melhor time do mundo, concorda? Você já tá longe do seu ideal de tentar ser o melhor. Então, qual que é a situação? Eu não vejo outro caminho pra algum time brasileiro de novo se tornar o melhor time do mundo que não seja morando na Europa. Não existe como. Essa é a grande verdade. E por que eu digo de morar na Europa? Não é pra poder ficar lá no bootcamp e jogar uns campeões a mais. Porque isso a gente já faz. É pra poder ter vida também. Puta, cara, o cara treina das 11h às 8h e, porra, de noite ele tá com a família dele, tá fazendo alguma outra coisa. Reseta, desencana, perde um campeonato, vai bem no campeonato, reseta, desencana. Porque os caras fazem isso. Você pode ver a Herói, que vi entrevista do Teses hoje. Os caras não fizeram bootcamp nesse Major, o Gal, depois do Brasil. Por que? Os caras fizeram uma viagem grande com o time, jogaram no Brasil, viajaram e, naturalmente, se fizesse mais no bootcamp, ia faltar um pouco nessa parte. Então, os caras preferiram ficar de bem com a vida, tranquilo, dar uma visitada, treinar em casa e vir forte pro Major. Chegou cacetando a phase. Aí, já de cara. Óbvio que o resultado a gente nunca pode usar como força de argumento, né? Mas, quer dizer, a opção do cara. O cara pode ficar junto, fazer um puta de um tryhard no bootcamp, mas ele não precisa. Porque se ele tá lá na Europa, na casa dele, ele vai abrir o CS dele, depois de almoçar com a família dele, vai treinar bem pra caramba, feliz da vida, cabeça aberta, sem estresse. Já o brasileiro, não. E aí, o que acontece? Agora, a FURIA, por exemplo, você pode tentar pensar que a FURIA deve estar vivendo uma mescla do eu quero ser o melhor time do mundo, com o que eu também preciso ter vida. Porque ninguém aguenta. E aí, nessa, joga menos camp, entendeu? Naturalmente. Só que aí, nessa de jogar menos camp, vai sofrer com pau de ritmo. Agora, você pega uns caras da Monty, por exemplo, e tantos outros times europeus. Os caras também ficam em bootcamp, eles estavam lá na King Queen, agora que a gente estava, eles juntam, dependendo da época do time, perdem algum campeonato grande. Mas se o cara for pra casa dele, ele tá treinando bem todos os dias. Isso dá muita diferença, cara. Então, isso tá muito difícil para os brasileiros, sabe? E o cenário hoje tá muito europeu. Na nossa época de SK lá atrás, o cenário norte-americano era legal. Tinha liga, quase 15 times competitivos, org pra caramba. E hoje tá muito diferente, cara. Hoje, se o time não morar na Europa, pode esquecer o time top 1 brasileiro, isso vai demorar muito pra acontecer. Eu duvido muito. Do jeito que tá hoje, tá quase impossível. O caminho é ou você ir morar na Europa... É duro, velho. Ou Starlink, né? Ou Starlink. Alô, 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 Musk, né? É, Starlink, velho. Mas o Furia acho que tá dando esses passos, né? Tá, o Furia tem a casa em Malta. Malta, é, tem Malta. Talvez tenha um movimento de poder instalar melhor a rapaziada, né? Eu acho que os passos estão sendo dados, velho. Tá sendo dado. O pessoal do automobilismo já tá indo pra lá, já foi, né? Já vai morar. É uma estrutura bem maneira, porque a gente já fez um pós com eles ali, eles mostraram um pouquinho da casa, pô. Tá de parabéns lá a estrutura. É duro, velho. É muita coisa, velho. Muita coisa. Mas você vem então, fala que na verdade o próximo time aí pra brigar pra ser um time tier S é o time brasileiro que vai ter que lutar na selva do tier 2 europeu primeiro antes. Sem dúvida. É que hoje tem ainda alguns lances de franquia e tal, né? Mas veja bem, a franquia, no caso da Furia, por exemplo. Furia é um time que tem a franquia da SL e tal, e tecnicamente precisa jogar menos campeonatos. Isso é positivo por um lado, mas muito negativo pelo outro, né? Joga muito menos. Não tira ritmo. Joga muito menos, é. Então é... Que eu acredito que, assim, tem alguns talentos do Brasil agora que estão jogando muito bem, tem alguns times legais aparecendo, mas quando a gente fala de brigar com os figurões, se tornar tão forte como um herói que é hoje, se tornar tão forte como um G2 é hoje, vai ter que balancear existência pessoal com existência profissional. Porque tá impossível pro jogador brasileiro ter os dois ao mesmo tempo hoje, do jeito que é. Você não consegue ter isso. E como é que você quer ter um time estável, mental? Como é que você quer ter um time que treina com qualidade durante meses e meses? Porque ninguém vai montar um time de cinco jogadores e chegar lá e ser top. Isso não vai acontecer. Isso é muito raro. Você juntar cinco figurinhas, botar eles pra jogar junto e falar, meu amigo, a partir de agora, joga igual o herói. Meu, vai ter que tomar muita cacetada junto. Vai ter que aguentar a bronca. Vai ter que evoluir. Passar por situações, né? Acho que o mais importante é passar por tipos de situações junto, né? É normal. E aí, o que eu acho? Se algum time brasileiro não conseguir encontrar pessoas que estão no mesmo ritmo de vida, que estão na hora certa de se dedicar pro jogo, mas ao mesmo tempo conseguem ter essa vida pessoal fora, vai ser impossível. E qual que eu acho que é o lance também? Pra molecada nova, talvez esse sacrifício da Europa seja um pouco mais fácil. Então, por exemplo, vou lembrar aqui, eu com 18, 20, 22 anos, que você tem uma outra responsa na vida, você tem outras prioridades também, você tem outras coisas acontecendo. Você sacrifica mais fácil algumas coisas, né? Mas, meu, pega uma galera que tá 25 mais já, o próprio Biguzera, por exemplo, o Biguzera tá aí se esforçando pra caramba, tá colhendo frutos. O cara já tem filho, né? Ele é pai. Não tem como você falar que esse moleque vai ter a mesma facilidade em largar tudo só pra jogar CS durante X tempo que um molecote. de 20 anos, que tem outras autoridades. Então, assim, o Biguzera tá indo muito bem, mas é muito importante que ele consiga fazer alguma coisa, na minha opinião, que possa fazer ele manter essa tranquilidade, entendeu? Porque ela pode começar a ser muito estressante com o passar do tempo. E aí, eu lembro mais.